O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, estabeleceu novas metas para a capacidade nacional de autodefesa durante o segundo dia de uma grande reunião plenária do Partido Único Norte-coreano em Pyongyang, informou a agência estatal de notícias do país. Kim estabeleceu novas metas para reforçar a capacidade de defesa autossuficiente a ser impulsionada em 2023. Diante do atual cenário multilateral em mutação, explicou o texto sem detalhar quais serão esses objetivos. O Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte realiza atualmente a sexta sessão da plenária do seu oitavo comitê central, um fórum no qual pretende traçar o curso do sigiloso país para o ano que vem, em um momento marcado pela escalada da tensão histórica na Península Coreana. No relatório, Kim referiu-se aos princípios e formas de expandir os sucessos e experiências obtidos em todos os aspectos da construção cultural socialista, incluindo a ciência, educação e saúde pública. O relatório analisou a nova e desafiante situação criada na Península Coreana e no panorama político internacional e, em suas palavras, elucidou os princípios de trabalho com o mundo exterior e a orientação da luta contra o inimigo que o partido e o governo da Coreia devem aderir para defender sua soberania e interesses.